Vamos então para mais um tema que será sorteado aqui, terão os mesmos 5 minutos para poder debater as ideias e as propostas. O tema é coleta seletiva de lixo. Quem começa com a consideração agora é a candidata Maria Tereza. A senhora tem 5 minutos, o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidata. Bom, quero fazer uma pergunta para o candidato, qual a sua proposta para esse tema? A minha proposta é resgatar aquela cidade de Londrina, que já foi referência, inclusive, em coleta seletiva. Eu quero resgatar a cidade de Londrina, que não tinha mais ou menos 300 lixões a céu aberto. Uma cidade que, infelizmente, por falta de gestão, acabou trazendo a falta de saúde para as pessoas. Sabe quantas pessoas já morreram de dengue esse ano? Mais de 38 pessoas. É um número absurdo. É um número inaceitável. A cidade de Londrina, a nossa amada cidade de Londrina, a cidade que o meu avô chegou aqui em 1950, a cidade que o meu pai e os seus sete irmãos aqui nasceram, diga-se de passagem, todos eles formados na UEL, essa cidade apaixonante, essa cidade maravilhosa, que eu tenho o amor no meu peito maior do que qualquer outra pessoa. Não tem ninguém que tenha mais amor por Londrina do que eu tenho. Londrina é uma cidade extraordinária. E eu quero que ela volte a ser uma referência. Hoje, infelizmente, a cidade de Londrina, ela perdeu, inclusive, a cultura. As pessoas estão reclamando, só para a gente deixar bem claro, as pessoas estão reclamando que elas não têm mais a vontade sequer de fazer a separação do reciclado, porque, infelizmente, quando alguém vai buscar o reciclado, muitas vezes deixa o lixo lá jogado e não leva o lixo todo. Portanto, fica aquele lixo acumulado. Então, as pessoas perderam a vontade de fazer isso. Nós vamos recuperar essa cultura, vamos transformar novamente e vamos organizar novamente o sistema de coleta seletiva, trazendo as cooperativas, trazendo os catadores autônomos, os nossos recicladores autônomos. Vamos dar dignidade para eles, melhorando os barracões, melhorando os barracões, inclusive, para que os autônomos, para que os individuais possam fazer esse serviço. E vamos dar uma oportunidade para a gente fazer Londrina novamente, ser modelo no processo de coleta seletiva. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, a gente tem apenas dois espaços de descarte de lixo individual, que um fica na zona norte e outro na zona leste, mas nós vamos devolver, nós vamos fazer com que isso volte a funcionar na cidade de Londrina, que são os PEVs. Não pode mais ser lixão, não pode ser mais um catado de problemas. Então, eu vou fazer na cidade de Londrina, fazendo com que ela volte a ser uma referência e um grande modelo de coleta seletiva. Vocês vão sentir isso já a partir do começo do próximo ano, quando nós vamos reorganizar esse sistema e Londrina não vai mais ter lixo jogado e as pessoas, de fato, vão saber o horário que passa o caminhão de lixo, o horário que passa o caminhão da coleta seletiva. E aí, sim, Londrina vai voltar a ser a melhor cidade do planeta, inclusive, na coleta seletiva. Bom, nós tivemos muitos avanços nessa questão e vamos avançar ainda mais. Vou explicar para vocês. Quando nós assumimos, pagava-se R$ 1,00 por domicílio para fazer a coleta e a triagem do todo reciclado. Nós estruturamos para que pagasse R$ 2,11 por domicílio para fazer a coleta, a triagem e pagar o INSS do segurado. Agora, a Prefeitura de Londrina acabou de assinar um novo contrato com as cooperativas que vai pagar R$ 2,80, um pouco mais de R$ 2,80, para que faça a coleta, a triagem e pague o INSS e a insalubridade. Com isso, nós vamos trazer e atrair mais os catadores autônomos para que eles tenham os seus direitos trabalhistas garantidos, para que eles tenham a dignidade. Com isso, a gente parte para uma organização cada vez melhor, para que as pessoas possam... E vamos, sim, fazer muita campanha nesse sentido, porque Londrina recicla 6% do seu lixo, 6%. A média do Brasil é 3%. E média de outras cidades que são referência no assunto chega a 20%. Então, nós vamos trabalhar com muita campanha de conscientização para as pessoas. Nós vamos reforçar... Hoje, nós temos 220 cooperados. Com certeza, nós teremos mais, porque os direitos trabalhistas dessas pessoas estão garantidos. E elas vão receber insalubridade, no mínimo, um salário mínimo, cada um deles vai ter. Então, nós temos certeza que vamos aumentar o número, expandir o atendimento e fazer muita campanha de conscientização para que a população possa reciclar cada vez mais e cuidar das nossas cidades. As áreas de descarte serão monitoradas. Nós temos 87, 300. Tinha quando... Antes de 2017, quando tinha outro prefeito, que diminuiu o repasse da coleta seletiva. Mas nós ampliamos, asseguramos o direito do trabalhador, do cooperado, e vamos monitorar para que ninguém faça o descarte regular. Maria Tereza, com todo o respeito, tá? Mas, na gestão anterior, Londrina era modelo de coleta seletiva. Não era na gestão anterior, não. Foi antes do seu apoiador ainda, o Thiago. Nós temos uma grande transformação para acontecer nessa questão da coleta seletiva. A gente precisava desse novo contrato. Ele foi assinado, foi estruturado, foi estudado para que a gente pudesse trazer todas essas melhorias, tanto para o cidadão, quanto para o cidadão que está lá trabalhando como catador. E precisou morrer 38 pessoas por dengue para vocês descobrirem isso? A Secretaria de Saúde tem monitorado, a gente sabe que o lixo, muitas vezes, 90% dos focos estão em lugares particulares. Então, nós vamos avançar na conscientização, nos mutirões, para que as pessoas possam deixar o lixo para que faça, tenha uma destinação correta. O fundo de vale é particular, por acaso? Nestas áreas mapeadas, candidato. Você percorreu já os fundos de vale? Você já viu como eles estão? Já, inclusive, nós temos um projeto maravilhoso, que é cada escola cuidar do fundo de vale ou da nascente que tem na sua rua. Um projeto muito importante que nós vamos retomar de educação ambiental muito valioso. Já está funcionando? Ou ainda é um projeto que vocês tinham oito anos para fazer e não fizeram? E está prometendo fazer agora, de volta? Nós já começamos, candidato. Não se preocupe, nós vamos ampliar. Eu me preocupo, sim. Me preocupo, porque eu sou londrinense. E eu gostaria muito que as propostas que são colocadas aqui, que tiveram oito anos para fazer e não fizeram, já estivesse acontecendo. Então, de verdade, ande mais pela nossa cidade, porque Londrina hoje, infelizmente, os fundos de vale estão completamente largados. Nós não temos um único projeto hoje, em prática, para garantir que o Vale dos Tucanos seja realmente recuperado, para garantir que o Vale do Rubi seja recuperado, para dar dignidade e uma qualidade para os parques todos que nós temos na cidade, como o Parque Arthur Thomas, como o Lago Cabrinha, o Lago Norte, que estão em um completo abandono. São locais hoje apenas de prática de tráfico de drogas ou espaços que estão deixados para pessoas em situação também de rua. Isso não é aceitável. Londrina tem uma das maiores riquezas, que são os seus fundos de vale, as suas APPs, e elas têm que ser tratadas com carinho e com cuidado. Nós temos já um projeto londrinense, que é microparques para os bairros. São parques que nós faremos em cada um desses fundos de vale, para que vocês possam realmente utilizar uma pista de caminhada, cuidados efetivos, proteção das nascentes, e aí sim nós vamos fazer a integração de forma sustentável do meio ambiente com o uso do ser humano. E nós vamos ser muito ousados, porque para mim não dá para mais a gente se contentar com projetos pequenos, nós temos que transformar o nosso Lago Gapó em um grande parque linear verde para que a gente tenha novamente aqui em Londrina mais um ponto turístico com desastoreamento do lago, com transformação e integração realmente das passagens em nível que vão acontecer e aí sim vamos ser modelo também para o Brasil. Nós vamos começar a reforma interna do Parque Arthur Thomas e vamos sim investir no monitoramento para que não haja nenhum descarte regular em nenhuma área dessas que já estão mapeadas. Quando a gente fala sobre a Dengue, a gente entende que a dificuldade das pessoas é muito grande quando tem um vizinho no seu terreno fechado por exemplo que não faz a limpeza adequada ou que junta deixa acumular lixo. A gente sabe, você acaba sofrendo às vezes por uma pessoa que não cuida, mas nós vamos incentivar as campanhas, nós vamos punir quem faz tanto descarte regular quanto quem faz, quem não cuida do seu próprio quintal. Nós precisamos fazer isso porque não podemos pagar pela negligência de outras pessoas. fiscalizar e punir, vocês realmente são especialistas, Maria Tereza? Dentro da legalidade, porque, por exemplo, os fiscais recebiam propina e passavam para a sua campanha e aí eles falavam, faziam o que queriam. A gente sabe que tem essa denúncia grave sobre o senhor, inclusive, os fiscais da prefeitura serão cada vez mais valorizados, porque, inclusive, a gente vai recompor o quadro. Direito de resposta. Ok. Será analisado, candidato? O senhor tem 11 segundos ainda, candidato? Claro. Como eu falei, vocês são especialistas realmente em perseguir as pessoas, em multar as pessoas, em transformar a Londrina realmente em uma cidade de perseguição que não cuida das pessoas, mas apenas persegue. 15 segundos finais, candidato. Nós precisamos ampliar a fiscalização e será com câmera, será com o fiscal indo na casa para que todas as pessoas possam fazer a sua parte e quem não faz seja obrigado a fazer porque nós precisamos ter saúde pública. Direito de resposta foi concedido, candidato. O senhor até 45 segundos à sua disposição começa a contar a partir de agora. Condenense, eu tenho muito orgulho da cidade onde eu nasci, onde me casei, onde meus filhos nasceram. Inclusive, eu quero aqui agradecer a minha esposa que está aqui comigo hoje. Veio aqui, meus filhos que com certeza começaram a assistir esse debate lá em casa. Nós vamos construir uma cidade para as famílias londonenses. Eu como pai, como pai de família, eu cuido da minha família da forma mais importante que vocês possam imaginar. É a minha maior riqueza, não tem nada mais importante do que isso. A minha família, a forma que eu cuido da minha família é a forma que eu vou cuidar de cada família londonense. E eu vim aqui para fazer um debate sério, discutindo Londrina, debatendo os projetos que são necessários para transformar a nossa cidade. Eu jamais respondi a um único processo. Eu sou totalmente ficha limpa. E eu fico muito, mas muito chateado de ver o baixo nível que ela está tentando puxar esse debate. Tempo encerrado, candidato. Agora tem...